De idade? 50 anos. Eu acabei de sofrer um acidente. A caminho do show de... Como é que chama o lugar que eu tinha, Daniel? Seres? Estou aqui sendo atendido. O carro arrebentou todo. Olhem por mim. Estou com muita dor no abdômen. O meu irmão não aconteceu nada. Estava dormindo. Estou com muita dor no abdômen. Estou sendo atendido aqui. Deus é bom e Deus é fiel. Vai dar tudo certo. Acho que eu não vou conseguir fazer o show hoje. Orem por mim. Qual é o seu nome? Daniel, Bruno, Danese e Silveira. Deus é bom e Deus é fiel. Deus é meu e o povo de Fortaleza.